Olá, meus amigos! Aqui quem fala é Francisco Aguilar. Nós estamos nos estúdios de gravação da empresa Jarfel Saara. Hoje, na verdade, é um mês especial para a gente, porque nós estamos no mês de março do ano de 2022. Veja bem vocês, nós estamos completando meio século de existência, 50 anos fabricando máquinas para a fabricação de blocos de concreto e máquinas para a fabricação de tijolo ecológico. E diga de passagem que o bloco de concreto também é ecologicamente correto, porque ele não é queimado, tá? Bom, nós sabemos que hoje o que está acontecendo no mercado é o seguinte, a venda do bloco de concreto disparou, mas disparou muito mesmo. Por quê? Porque, na prática, as olarias convencionais que queimam o tijolo têm parado por alguns problemas já conhecidos. Um deles é a questão ecológica da queima, que eles são poluentes. Mas não é esse o maior problema que está deixando de existir as cerâmicas tradicionais, as olarias tradicionais. O maior problema é a legalidade no extrativismo do barro, a argila que é usado para fabricar o tijolo. 90% das olarias eram assim, sem legalidade. Consequentemente, numa vistoria do meio ambiente, tá? Eles acabam encerrando as atividades de imediato. E por isso, o bloco de concreto está crescendo muito. Bom, por que eu estou falando isso? Porque muito provavelmente, ou você está fazendo uma pesquisa para ver se é viável fabricar o bloco de concreto, ou você já comprou uma máquina nossa e está fazendo um treinamento para poder aprender como fabricar corretamente o bloco de concreto. Então, veja bem. Aqui nós temos um bloco de concreto de 20, diga de passagem, é um bloco estrutural. Em seguida, nós temos um bloco de 14 por 39. Diga de passagem, é um bloco de vedação, parede mais fina. Vedação é aquele bloco que é usado para quem quer levantar a parede e rebocar. E o estrutural, geralmente, ele é usado em um galpão industrial. Ele também tem o de 14 estrutural. E esse menorzinho mais estreito é o bloco de 9. Aqui eu tenho um exemplo, uma canaleta, uma canaleta em J, onde a viga da laje apoia para economizar madeiramento. Mas existem diversos outros modelos de canaleta, tá? Aqui nós temos um bloquinho chamado Brasileirinho Modular. Esse daqui é um Brasileirinho Vedação. Essa é uma meia canaleta que é muito usada. E olha, o que está bombando no mercado são essas peças que estão aqui. Esse é o Brasileirinho 4 furos e esse é o Brasileirinho 2 furos. Diga de passagem, 80% é 2 furos, 20% é o 4 furos, tá? Agora, veja bem, olhar um bloco de concreto, nada resolve para você. O que interessa é o que compõe para poder fabricar o bloco. E a maioria fala, Francisco, é a areia que fabrica o bloco? É pedra que fabrica o bloco? Não. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma lista aqui que ela está disponível na nossa página na internet em www.jarfel.com.br E aí você vai naquela parte de traços e consumo de materiais e lá tem tudo isso por escrito, tá? Mas vamos falar um pouco sobre esse material para você entender um pouco melhor do que se trata. Basicamente, o bloco é feito pelos seguintes materiais. O pedrisco, o pó de pedra, o filler, que é um talquinho, e o cimento, que é para dar liga. Em alguns casos especiais, se coloca areia para melhorar a liga do material, porque ela tem um grão chamado lamelar redondo, tá? E ela acaba dando um ganho de resistência. Mas o que é pedrisco? O que é pó de pedra? O que é filler? Ninguém sabe. Então, vamos falar um pouquinho do que acontece. Você pega uma pedra do tamanho de uma melancia, coloca numa máquina chamada britador, que vai moer essa pedra e transformar em grãos mais finos, tá? Essas pedras, elas passam, depois de moído, num sistema de seleção por grãos, de peneira. Então, nós temos peneira que passa ali com 6 milímetros, peneira com 3 milímetros, e peneira mais fina ainda, e peneira mais grossa também, é lógico, tá? Agora, para fabricar o bloco de concreto, o que você precisa do pedrisco? Número um, começa pelo pedrisco. É a pedrinha maior que tem. O tamanho do pedrisco, segundo a tabela que está aqui, e é real, você vai usar um grão que ele tem no mínimo 3 milímetros. Ele é maior que um grão de arroz. E no máximo 6 milímetros, equivale ao tamanho de um grão de feijão. Se passar de 6 milímetros, não é pedrisco e não serve para fabricar o bloco. Por que não serve? Porque vai danificar a sua máquina. Então, ele tem que estar entre 3 a, no máximo, 6 milímetros, tá? Nós vamos falar agora sobre o pó da pedra. Porque quando você passa por uma peneira mais fina, nós usamos o pó da pedra, que ele é abaixo do pedrisco. E o pó, ele é muito importante para ajudar na liga, na modelação do bloco, tá? O pó da pedra, ele tem uma espessura de 0,5 milímetro a, no máximo, 2,9 milímetro. Abaixo de 0,5 milímetro, não é pó de pedra, tá? É um talco de pedra. E acima de 2,9, já é o pedrisco, tá? Então, você entenda que você tem que ter essas granulometrias para fazer uma composição e ter um bloco moldado. Caso contrário, se você for fazer só de pedrisco, o bloco não sai. Se você for fazer só de pó de pedra, o bloco sai. Mas, muitas vezes, ele gasta muito cimento. E aí, o seu custo se altera. Deu para entender? Agora, quando nós vamos falar sobre o filler, tá? Que é o material mais fino. É o que eu chamaria, até, a grosso modo, uma forma vulgar de falar, é o lixo que sobra, é o talco que sobra do pó de pedra. É o que for abaixo de 0,5, tá? Então, se você jogar ele para o alto, você pode ver que jogando para o alto, o vento bate e o vento leva ele de tão fino que ele é. Só que ele entra em uma porcentagem muito baixa nessa mistura só para dar plasticidade, para dar liga, ajudar na liga do pó de pedra. Então, o filler, se usado em quantia muito grande, ele não vai dar um bom resultado. Agora, vamos tentar passar para vocês os traços mais usados de material com essa matéria-prima que nós estamos expondo aqui, tá? Só que existe o material que também entra na mistura e muitas vezes a pessoa gosta de colocar, que é a areia, que é aquela que tem o grãozinho lamelar redondo. A areia não pode ser grossa e não pode ser fina. Tem que ser uma areia média para poder participar nessa coesão, para poder formar um bloco de boa qualidade. A princípio, o que eu recomendaria? Que você me disse, na hora de preparar a mistura, em baldes, essas latas quadradas ou redondas, e me disse tudo no mesmo tipo de balde. Vamos falar que a lata seja redonda, que seja um balde plástico redondo? Você colocaria quatro latas de pedrisco, quatro latas de pó de pedra, sendo que esse pó de pedra já contém um pouco de filler no meio, que é aquele material extra fino, que é o lixinho do pó de pedra, que é a moagem, e você colocaria mais quatro latas de areia. Então nós temos quatro de pedrisco, quatro de pó de pedra com quatro de areia, são doze latas para uma lata de cimento. Esse, gente, é um traço de um bloco de vedação. Só que uma coisa é muito importante. A qualidade da pedra, a qualidade do pedrisco, a qualidade do pó de pedra, está na escolha do tipo da rocha que você vai usar sendo fornecida pela pedreira. Como exemplo, a melhor pedra que existe é aquela pedra negra, que o pessoal conhece ela como basalto. Ela é negra ou ela é cinza escura. Ela é uma pedra dura, muito rígida. Agora, existe um outro material que é usado em algumas pedreiras que são vendidas, que é chamado quartuzito. Ou sílica, que já é um material mole, que é usado naquela pedra mineira, pedra Santomé. Aquilo é muito fraco e o bloco não vai dar boa qualidade. Mesmo porque, se você usar uma pedra que seja quartuzito, você vai ter que colocar um traço, o dobro do cimento para compensar a fraqueza dessa pedra. E muitas vezes, mesmo assim, não fica bom. Então, o que acontece? Esse traço inicial que eu te coloquei, que é quatro latas de pedrisco, quatro latas de pó de pedra, quatro latas de areia, para uma lata de cimento, também pode ser feito da seguinte forma. Existe um material que já vem pronto da pedreira, chamado misto. Misto, quer dizer, misto é uma mistura de matéria-prima que ele geralmente vem fornecido pela pedreira 50% de pedrisco com 50% de pó de pedra que já contém o filler. Então, o que acontece? Quando você vai colocar o misto, você coloca oito latas de misto, quatro latas de areia, para uma de cimento. Agora, é óbvio que você pode até mudar esse traço. Dez latas de misto, duas latas apenas de areia, para uma de cimento, de acordo com o tipo da pedra, da dureza da pedra. Porque, veja bem, são centenas de tipos de pedra. Então, a gente nunca sabe o que a sua pedreira vai estar te fornecendo. Tem que ser feito teste, feito modelos, mandado romper para saber qual é a resistência. Porque um bloco de vedação, que a gente está recomendando um traço 12 para 1, ele é um bloco que tem que aguentar 2 megapascal, 2 MPA. Ou seja, cada centímetro quadrado do bloco, 20 quilos de resistência. Se ele não aguentar essa resistência, ele está fora da norma técnica brasileira e você pode vender o seu bloco e estar sujeito a ter que retirar e reembolsar o dinheiro para o cara que comprou ou ter que fazer um outro bloco mais reforçado e entregar no lugar. Agora, existem pessoas que trabalham com um bloco chamado bloco à vista. E o bloco à vista já não é um traço 12 para 1. Ele geralmente é um traço de 9 baldes para um único balde de cimento. O que seria esses 9 baldes? A princípio seria 3 baldes de pedrisco, 3 baldes de pó de pedra, 3 baldes de areia para um de cimento. Se não der um acabamento muito bom, você tira um balde de pedrisco e aumenta um balde de pó de pedra ou de areia. Como assim? Então, ficaria 2 baldes de pedrisco, 4 baldes de pó de pedra e 3 baldes de areia. E vai dar os mesmos 9 para 1. Então, entenda que você vai criar o bloco, o acabamento e a resistência de acordo com o tipo do material e a proporção do que você faz. É lógico, leva-se em conta outros fatores. A boa mistura, a perfeita vibração, dependendo da máquina, tem máquina que é baixa vibração, outras são média vibração, outras são alta vibração. A cura, como você vai curar o bloco? Se você jogar o bloco lá no pátio, deixar ele ressecar e ficar molhando com mangueira, você vai estragar o bloco. O correto é colocar no pátio, colocar uma lona plástica em cima para não perder a umidade. Passado mais ou menos 6 horas, você levanta esse plástico, pulveriza a água, porque até então o bloco já ganhou uma certa resistência. Aí você não vai estar estragando o bloco, aí você pode pulverizar, chuviscar a água sobre o bloco, torna a cobrir. No dia seguinte, logo cedo, você tira o plástico e pode empilhar o bloco e já molhar a pilha do bloco. O certo de um bloco de concreto, depois de feito, moldado, é ser feito numa segunda-feira e ser entregue só na outra segunda-feira. Eu sei que tem muita gente que faz na segunda e entrega na quarta, mas corre o risco de quebrar muito blocos. Então, meus amigos, eu vou dando a vocês aí a primeira dica do dia, que é uma forma de você aprender a selecionar o material que você vai usar. Agora, um fator muito importante que você deve usar é a qualidade do cimento. Existe cimento CP2, CP3, CP4, CP5, que é chamado ARI, que é a alta resistência inicial. O mais indicado para fabricar um bloco de concreto chama CP5 ARI, A-R-I, alta resistência inicial. Na falta do cimento ARI, você pode usar o CP2 ou melhor ainda, o CP4, tá? Evita o CP3, tá? Agora, vamos pensar no seguinte, a mistura do cimento também está de você ter um cimento novo. Você não pode comprar um cimento que está armazenado no depósito de materiais de construção há já mais de 30 dias, porque o cimento vai endurecendo e vai perdendo parte da sua pega, da sua liga. e isso pode prejudicar a sua resistência, tá? Então, os traços que eu dei hoje para vocês são traços sugestivos para que vocês iniciem a sua fabricação. É os traços mais usados pelos nossos clientes, não quer dizer que você vai usar isso daí. Bom, meus amigos, agora que nós já falamos do bloco de vedação, aquele bloco que é usado para a parede para rebocar, do bloquinho à vista, aquele bloquinho que vai ficar aparente, nós temos um bloco especial aqui, que é esse de paredona grossa, chamado bloco estrutural. Ele estrutura a obra, ele participa na sua resistência da obra, porque os outros, ele só veda a obra, tá? Agora, o bloco estrutural pode ser um bloco de 19, pode ser um bloco de 14, tem bloco estrutural de 12, depende do tamanho, do cálculo da engenharia, da construtora, do engenheiro que é responsável pela obra. Vamos falar um pouco do que é o traço que compõe esse bloco estrutural, quanto que ele trabalha. Bom, nós sabemos que o vedação era 12 para 1 e que o bloco à vista era 9 para 1. Só que o estrutural, ele é 6 para 1, ou seja, 6 baldes de material para 1 balde de cimento. O que seria o 6 balde? 2 baldes de pedrisco, 2 baldes de pó de pedra que já tem o filler, tá? E 2 baldes de areia média para 1 balde de cimento e alta resistência inicial. Agora, se por um acaso você quiser um acabamento um pouco melhor, você pode substituir, como eu já falei na vez anterior, um pouco do pedrisco pelo pó de pedra ou pela areia. Tipo, você tira aí meio balde de pedrisco e acrescenta meio balde de pó de pedra ou meio balde de areia. Mas o importante é que você vai trabalhar na base do 6 para 1. Isto vai te dar um bloco de aproximadamente 4 megapascal. Sabendo que o de vedação é só 2 megapascal, é a metade da resistência. Agora, acontece o seguinte, na engenharia, a construtora, pelos projetos da obra, vamos falar, um edifício de 10, 15, 20 andares, ele pode precisar de um bloco que ele tenha 16 megapascal. 12, 10, 9, 8, 6, nunca se sabe o que eles vão precisar. E é óbvio que esse traço é mudado de acordo com o material e você tem que ser muito mais cauteloso na seleção do material, porque conseguir um bloco de 16 megapascal não é para qualquer um, não. É muito difícil, porque você tem que levar em consideração para uma alta resistência dessa, que até a cura do bloco deve ser usada uma estufa para que ele não resseque. Então, a mistura, obrigatoriamente, tem que ser feita por um misturador, jamais poderá ser uma betoneira, tá? E jamais você vai poder usar uma máquina manual ou uma máquina pneumática, você tem que usar uma máquina hidráulica de alta performance, uma máquina poçante, realmente. Aí você pode chegar até os famosos 16 MPA, com o respaldo técnico de alguém que conheça realmente de mistura, tá? Existe um órgão que gera aí as indústrias de cimento chamado ABCP, Associação Brasileira de Cimentos Portantes, tá? Óbvio que eles dão palestras, eles dão cursos sobre fabricação de bloco ou de pêve, que é para calçamento de rua, tá? Mas esses materiais que eles passam é voltado à máquina de grande porte, nunca máquina pequenininha, pneumaticazinha, maquininha manual, nada disso. Ele está falando em máquinas hidráulicas, mas máquina poçante, realmente máquina com compactação acima de 10 toneladas de pressão, tá? E aí os resultados são blocos de alta resistência. Como a maioria hoje sabe que o que mais vende são blocos de vedação, muito pouco me preocupa a gente trabalhar muito no bloco estrutural. Só que quando você precisar fazer o bloco estrutural, aí você deve lembrar que você deve contar comigo. A gente vai discutir qual é o tipo do bloco, qual é a resistência do bloco, vamos analisar o material e vamos tentar chegar a uma fórmula que atinge aquela resistência. depois que a gente concluir aquela mistura, aquela fabricação do bloco, ele deve ser remitido a um laboratório aonde ele será rompido para, vamos falar, comprovar a qualidade do bloco de acordo com o que foi exigido pela empresa compradora, tá bom? Agora, nós não podemos esquecer que existe um produto que também é feito na máquina de bloco chamado PV para pavimentação, só que esse material fica para uma outra etapa. Nós vamos falar sobre o traço e a mistura do paver para uma outra etapa. Então, eu fico à inteira disposição a todos os participantes que estão me ouvindo, tá? E qualquer dúvida é só contar comigo. Muito obrigado, Francisco Aguilar. e é isso aí, amigo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal da Jorafel Saara para receber muito mais conteúdo. Se você quiser assistir mais, clica nesse vídeo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Muito obrigado e até a próxima!